Fala galera, trazendo mais um vídeo pra vocês E meus amigos, eu tô trazendo mais um vídeo de gameplay aqui no canal É... não é um jogo... não é o Free Fire, tá? Normalmente é um jogo Free Fire, mas eu meio que me cansei De tanto jogar Free Fire e nunca ganhar Então, eu vou jogar esse jogo aqui De modo que eu tenho algum tempinho, mano Eu baixei há pouquíssimos tempos Pouquíssimos tempos Então, eu tô trazendo aqui pra jogar, mano Que é um jogo bem da hora É um jogo bem top, short, lean Eu vou jogar... é muito simples, né? Eu já peguei essa aqui, que é sem fim Mas também tem essa, mano Mas eu vou na sem fim, que é mais fácil Que é um jogo que você começa com uma biz bem devagarzinha E você tem que... o quê? Você tem que fazer uma corrida de um ponto pro outro Com um curto período de tempo Quando você passa a linha... é... No caminho, tem duas linhas de chegada São três no total Tem duas linhas de chegada Como o tempo é bem pouco, é bem limitado Quando você passa pela primeira linha de chegada Você ganha 30 segundos Quando você passa pela segunda, mais 30 segundos Pra você ter tempo o suficiente Pra passar até a terceira Que é a última linha de chegada Que é a linha de chegada oficial Porque senão, não tem como É impossível Nem se você tiver mil por hora Não dá Então... Vamos começar no sem fim mesmo Já pra dar aquele streck Não tem como empinar a moto Infelizmente, eu já tentei Mas não tem como Vamos nessa, meu irmão Hoje com a destralada, meu irmão Eu vou aumentar o barulho O som Dá pra buzinar Dá pra frear É o mal de toda a moto E cri Também o maluco fica mexendo No som La buga Ah não Catar Também, né O maluco fica mexendo no som Mexe o celular E a moto mexe junto Pra galera Brau, brau, brau Ai, bosta Esqueci que cai também Eu tô muito bom, hein Por que eu sou o maior bom? Não sei nem Por que eu tô ficando tão ruim Nessa bosta Eu vou passar 140 Ou 150 vezes Agora já pode desacelerar Quando tu passa esses roléis Agora você ganha 100 de ponto Você ganha mais população Porque o maluco é bravo Ó o maluquinho trocando de pista Eu tô passando do lado Igual um doido Ó o outro Dando seta Que vai vir Vai troca aqui Sim, né Acho que não Não, não Mudei Mudei de maneira que E eu não tenho A opção seta Então eu acho que eu não dou seta Ou o jogo dá automaticamente Mas isso não é importante Eu não gosto Se eu passar com caminhão Pelo menos disso Uma outra Dando seta Vai virar essa cena do lado Tô bichurinho, meu irmão Mas é muito realista É bem top esse jogo Pelo menos doido Pelo menos doido Passei Passei outro Aí eu passei Passei Brown Quero ver agora Brau Esse maluco parece que tô indo pra trás Mas é eu que tô rápido Igual um trovão Vai flecha Sinta inveja Eu fico no máximo Assim A vinte por hora Eita pomba Não tem como eu frear 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 Pra ficar tipo Parado Amor Não tem como Ó, da hora Que clima A fundi ela sozinha Tá vendo? Antes quando eu tava Com a bis Que eu chegava longe Assim Eu passava por esse Esse lugar Demorava três horas Pra passar Porque o bagulho é distento Agora as motoras Né Tá Passando nada Tchau Tchau Trouxa Ó o motorzinho Meu irmão Ó o final do turno É Não tem como É Não tem como Traalto Jogar É Isso É É É É Bem É É É É Eu aconselho vocês de jogar É tráfico ou alguma coisa Eu acho que é tráfico live Não sei Alguma coisa que tráfico Tráfico de droga Tráfico de, né Passagem de carro, moto Ah, tráfico na Veninga Aposto da Vaz É só uma bosta Que tá com o funcionamento Significa que tá com trânsito Eu que nasci em São Paulo sei muito bem disso, né? Tá aí, ó Que bosta que é Mas eu tô lembrando Eu sou formado Desde que você nasce em São Paulo Você é formado em trânsito Você vai ser aqueles caras lá que falam Qual a avenida tá bom pra você ir Você já nasce formado de poma Você já nasce formado de poma Já pra dar entrevista de emprego Ó, tem a diploma aqui, ó Se você quiser, se não quiser Cadeita, né? Você morre Aí você vai pra venda Ô, seu idiota Depende de bater na minha moto Porque eu estou mais de que o seu rio E a sua família É, voltando Já chega assim, ó Ó, mano Se eu formado daí Se você não quiser Você pega a avenida Eu vou te atropelar, beleza? Tá ligado? O maluco já sai falando Ó, aquela lá tá melhor do que aquele O maluco já foi formado, né? O maluco já foi formado, né? O maluco já foi formado, né? Já chega, já nasce um cafezinho na mão Já...